Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos aqui para mais uma questão do Enem 2021. Um papo sobre mosquito, inseto, desenvolvimento desses caras. Um papo clássico, recorrente no Enem, beleza? Então, cara, não pode ficar assustado quando vê zoologia, botânica, porque isso cai sempre, beleza? Não vai nessa onda de, ah, surpresa... Cara, não pode ser surpresa porque cai sempre, sempre caiu. Esse papo é um exemplo aí de, pô, que a gente vai poder trabalhar bastante e puxar links para outras questões. E esse é o objetivo aqui no Kibio, beleza? Então se inscreva aí no canal, galera. Vá pegando aí a playlist, vá assistindo tudo, filho, porque uma hora esse conteúdo vai entrar no seu cabeçote, pode ter certeza. E o Enem é isso, galera, é resolução de questões. Eu trabalho com a ideia que, meu irmão, vou transformar vocês num robô de resolução de questões. Mas, infelizmente, isso é total antipedagógico, mas o jogo é jogado, beleza? Vamos com tudo, vamos arrebentar. Segue a vinheta. Pronto, galera, vou ler a questão, tá? O cara tá falando aqui da curcumina, que é uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água. Essa informação aqui é bem importante, galera. Quando adicionada à água de criadouro de mosquito, transmissor, beleza? Então, essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida. Repare que ele tá forçando a ideia, ó. Com a água, tá? E quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio, que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório, beleza? Então, galera, lembrem, né, que dentro do grupo, né, do filo dos artrópodes, ok? Dos artrópodes. Eu vou puxar muito a ideia aqui, né, para os queridíssimos insetos, beleza? E a gente fala muito do desenvolvimento desses caras. Eu preciso puxar esse link, porque já caiu trocentas vezes. Já caiu com inseto, já caiu com crustáceos, beleza? Então, se liguem, tá? Que os insetos, eles possuem desenvolvimento indireto. O que que significa isso, galera? Lembrem que, né, a gente faz uma classificação mais específica, tá, em relação aos insetos, que podem ser holometábolos. Hum, então isso caiu há pouquíssimo tempo no Enem. Caiu há pouquíssimo tempo no Enem, ok? E a questão tá aqui pra vocês. Ó, já tem aqui na playlist, provando pra vocês que vai ficar esse arrepeteco na mente de vocês. Beleza? Só que ele explica, né, galera? Lembra que o termo holo tá relacionado a total. Então, essa é a galera, é a galera com metamorfose, beleza? E o que caracteriza a metamorfose, Vitão? Vamos lá. Lembra que, só pra completar, né, lembra que existem os M-metábolos, que caracteriza, né, M, o termo parcial. Então, é a metamorfose parcial. O Bacurizinho, ele nasce, né, o filhotinho do bicho, né, ele nasce com características parecidas aos pais, beleza? Mas, às vezes, falta uma asa, né, falta um apêndicezinho ali, ele é imaturo sexualmente e tudo mais. Então, ele vai ainda completar o desenvolvimento. Mas já é parecido, tá? E tem um A-metábulo. A-metábulo, A de negação, não tem metamorfose, beleza? Esse cara já nasce, né, o Bacuri, bem parecido com o pai, beleza? Tranquilo? Com todas as características. Já o Olo, o Olo, que caracteriza a metamorfose, vocês vão lembrar muito da história da dona Borboleta, filho, né, que tem que caracterizar o ovo, ok? Né? A larva, o desenvolvimento dela, maravilha. Lembra que a gente tem a fase de pupa, show de boleta, e a gente tem o adulto, né? No caso da dona Borboleta, né, a larva, a lagartinha, e o adulto, né, a butterfly, beleza? E, no caso do mosquitinho, a gente também tem a fase larval e o mosquito adulto. O que caracteriza e é sempre muito cobrado no nosso querido dia do Menem, acho que, se eu não me engano, tem três questões que falam exatamente sobre o mesmo papo, tá? É o... São os diferentes nichos ecológicos, ok? Os diferentes nichos ecológicos. E quando você pensa em diferentes nichos ecológicos, ok? É... De indivíduos que são exatamente, né, da mesma espécie, ok? Você pode retratar aí, né, uma menor, né, se o cara perguntar vantagem, e foi perguntado já no Enem, tá? Esses diferentes nichos refletem uma menor competição entre indivíduos da mesma espécie. Show? Então, essa é a leitura que a gente sempre faz. Maravilha? Então, você tinha que caracterizar, né, o mosquito, um inseto, com, né, o desenvolvimento indireto, né, com metamorfose, beleza? E a ideia é de que a larva, ela tem... Ela vive num local diferente, né? Ela vive exatamente aonde? Na água, quanto ele destacou aqui, ó, beleza? E o adulto, que a voa, né, o bichinho... Lembra que os insetos aqui, eles são classificados em ordens? E o mosquito, ele é um díptero, beleza? Díptero. Algumas provas mais específicas cobram a ordem, ok, de insetos. Não é muito comum, tá? Não é muito comum, é um papo mais específico. Mas, como a gente aqui tem tempo pra bater esse papo, fica aí pra vocês essa informação. Show? E aí, galera, a relação que vocês tinham que fazer era exatamente essa, que a larva vive na água e o adulto vive aonde, né? Avoando. Então, a forma de combate relatada tem como atividade, né, ou a morte do indivíduo adulto. Não, se ele tá falando na água, ele tá destacando, de fato, né, exatamente quem? Né, a fase larval, ok? Então, ele já tá, meu irmão, né, impedindo o desenvolvimento, né, da larva, ok? Então, a gente pode cortar a letra A. Redução da eclosão dos ovos. Partindo do princípio que ele atua, ó, no tecido do tubo digestório, ok? A gente já pode pensar numa larvinha já um pouquinho mais, né, desenvolvida e tudo mais. Então, não vou pensar em eclosão dos ovos. Comprometimento da metamorfose. Bom, galera, você até poderia, né, pensar na metamorfose como um todo, né, mas a ideia é que ele não tá chegando, né, de fato, na fase de adulto. Poderia pensar, né, na forma de ação na metamorfose. Mas não é essa exatamente a ideia, né, partindo do princípio que ele atua, né, diretamente lá no tubo digestório, ok? Então, você poderia pensar no impedimento de desenvolvimento da larva. Ficou a letra D de dado, ok? E a E, repelência na forma transmissora, que é a forma adulta, né, um mosquito que retira sangue. Então, ele também cortaria a letra E, que equivale à letra A. Show de bola, galera? Então, realmente, né, a ideia é inibir o desenvolvimento desse cara. Show! Beleza, galera? Então, é isso. Espero que tenham curtido. A ideia é sempre fazer esses links, puxando questões antigas, né, tentando reforçar a importância do estudo da zoologia, da botânica, matéria que, normalmente, vocês gostam menos, mas que cai. E cai com força. Beleza? Então, até a próxima. Forte abraço!